Olá, tudo bem? Dia 16 de maio, nós estaremos realizando a 14ª Feira das Nações aqui da 4ª Igreja Batista do Rio de Janeiro. Como vocês sabem, é um evento que a gente separa os sábados e a gente vem para a nossa igreja, nós temos comidas típicas de várias regiões, nós temos o café literário, nós temos palestras, nós temos um ambiente que proporciona, mais do que tudo, a gente apresentar Jesus para aquelas pessoas que não conhecem. Abrimos a nossa igreja para isso. Então é um evento que eu quero convidar você a fazer parte disso, a estar conosco. Separa na sua agenda, dia 16 de maio, a partir das 10 horas da manhã, nós vamos dar início à feira e vamos fazer até às 8 horas da noite. doando, ajudando, promovendo. Teremos convite para que você leve para o seu local de trabalho, para o seu prédio, para a sua moradia e convide pessoas para estar conosco, então, nesse momento tão especial na vida da igreja. De novo, 16 de maio, 14ª Feira das Nações da 4ª Igreja Batista. Que Deus te abençoe. De novo, 16ª Feira das Nações da 4ª Igreja Batista.